Fala aí, rapaziada! Beleza? Eu sou o Thay RP e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mais um episódio aí do Bate-Bola Predictions para os jogadores do time na semana número 8. Então vamos lá para os indicados dessa semana. E como sempre, começamos a indicação aqui do goleiro até os atacantes. E cara, pra mim, não teve goleiro melhor nessa rodada do que o Randonovic da Internacional. E meu, pegou muito na vitória contra o Roma por 1x0. Então vamos conferir os lances agora do Randonovic. Nesse primeiro lance, mostrando muito reflexo, o Randonovic pulou ali, olha só no replay aí, buscando uma... Nossa, que ia ser um gol feito ali já, né cara? Ele tirou em cima da linha. Aqui mais um lance de reflexo dele, aqui também mais uma cabeçada. A Roma persistiu aí e o Randonovic em todos os lances se deu muito bem. Nesse último lance, cara, indescritível essa jogada. Olha só no replay de novo, ele pega essa vez. Essa agora que vem pra ser um gol contra, ele tira no reflexo sensacional. Continuando aqui, outro cara que merece estar nesse time da semana. Na verdade, pra mim, já merecia estar no time da semana número 7, né? Que foi o time da semana passado aí, que ele já tinha feito uma ótima partida e um gol também. Ele repete a dose, marcando mais uma vez é o Cochione. E pra mim, merece estar nesse time da semana. O lateral Maicon, lateral brasileiro aí, né? O Maicon jogou bem também no meio da semana, fez um gol e deu uma assistência aí pra mim. Ele merece estar nesse time da semana também, já que não temos tantos defensores assim pra estar nesse time. O outro cara que também mandou muito bem foi o Winkolo. Ele que, pra fechar aqui os defensores, né? Na verdade, eu vou indicar só esses três, porque eu não sei se tem outros que estiverem. Vocês me mandam aí também nos comentários, beleza? Ele mandou muito bem na partida aí, garantindo a vitória do Olympique de Marseille. O Mictalian também, agora iniciando aqui os meio-campistas, né? Mictalian que, na verdade, é um RM. Eu não sei se ele viria de RM ou então mais centralizado ali, como CM ou, sei lá, com o próprio Kemp. Mas eu coloquei aí o Mictalian. Ele que fez um gol e deu uma assistência também. É um forte candidato pra estar nesse time da semana número 8. E agora sim, indicamos um meio-campo nato. Um meio-campo que jogou muito bem, merece, tá? Eu acho que ele tirou a nota 8 no time, no jogo do Barcelona. Deu duas assistências. E, cara, com certeza merece vir essa cartinha em forma dele aí para esse time da semana. E, pra mim, o cara que vem, com certeza, e pra mim foi o melhor, foi o homem da semana aí com a indicação de vocês. E também, na minha opinião, Felipe Coutinho. O cara destruiu aí no clássico contra o Chelsea e malançou as redes duas vezes. Vamos conferir os gols do Felipe Coutinho. Nesse primeiro lance, recebendo aqui, tirando, olha só, que jogada, que finesse de perna esquerda. Tirando completamente ali do goleiro. Meu Deus do céu, que golaço do Coutinho. Nesse outro lance, de novo, também tirou totalmente da jogada os dois zagueiros do Chelsea. Na verdade, tinha três na jogada. Olha só, os três ficaram bobinhos ali. E o Felipe Coutinho fez mais um golaço. Quem mandou bem também no final de semana foi o Quadrado. Ele que entrou no primeiro tempo da partida, deu uma assistência pro gol do Pogba e também fez um gol, que foi o gol da vitória da Juventus. Vamos conferir esses lances do Quadrado. Nesse primeiro lance, bela bola ali do Quadrado pro Pogba, que fez esse golaço sensacional. E aqui, no segundo tempo, garantindo a vitória com esse gol meio chorado ali do Quadrado, né? Mas o que vale é a bola na rede e o Quadrado fazendo aí um gol e uma assistência. Outro cara que aparece mais uma vez aqui para os indicados do time da semana é o Marco Reus. Ele fez de novo uma ótima partida, marcou duas vezes e agora sim vamos conferir aí os lances do Marco Reus. O primeiro gol do Marco Reus e também do Borussia Dortmund nesse jogo foi uma falha do goleiro. E não sei porquê, cara. Eu também achei que o Reus não queria bater assim na bola, mas acabou entrando fazendo seu primeiro gol. No segundo gol, o Mkhitaryan servindo ali o Reus, agora sim, olhou, tirando o goleiro ali, uma pancada fazendo seu segundo gol. E toda semana tem aquele cara que imita demais em campo, não é mesmo? E dessa vez, o cara que imitou foi o Arona Coné. Vamos conferir os lances dele, porque ele fez um hat-trick e também deu uma assistência. Nesse primeiro lance, olha só, tabelando ali com o Lukaku, bateu de perna esquerda, que golaço. Foi lá na caixa, sem chance nenhuma para o goleiro. Veja no replay, nossa, a bola ainda pegou no travessão e entrou. Nesse segundo lance aqui, tirou mais uma vez aqui do goleiro de perna esquerda. Sensacional. Mais um gol do Coné. E aqui, o Lukaku, que também fez uma ótima partida, deu esse lançamento de três dedos ali. Que lindo, hein, Lukaku? Mandou bem. E mais um gol do Coné. Cara, o Lukaku poderia muito bem estar nesse time também, pois ele fez dois gols e deu uma assistência. Eu não mostrei a assistência do Coné, porque eu acho que nem vale tanto a pena. Mas eu acho que por pontuação, o Coné merece mais estar nesse time da semana. Beleza? E para fechar a lista de hoje, temos ali o Milik, que também foi um indicado de vocês. Eu não vi os gols do Milik, mas ele fez dois gols e deu duas assistências. Com certeza, com esses dados, ele merece estar nesse time da semana. E assim, fechamos mais um time, então, de indicados aqui para o time da semana número 8, galera. E agora eu tenho que agradecer vocês que me ajudaram a selecionar esses jogadores, porque como eu disse para vocês, eu não consigo acompanhar todos os jogos que acontecem durante a rodada, não é mesmo? Então, eu quero agradecer aqui ao Marcolas aí, o Marcos, que está sempre ajudando a gente. Ele que pediu aqui, na hora que eu pedi as indicações lá no Twitter, ele mandou para mim os seguintes jogadores. Muto do Wentz e Galo, e ago aspas, do Celta Del Vigo, o Coné do Everton e o Coutinho. Os outros dois primeiros eu não coloquei, mas já fica aqui para registrar. Se esses caras saírem, o Marcos aqui já deixou essa indicação, eu não vi os lances deles, então, não trouxe no time da semana, mas valeu mesmo assim, velho. Matheus também deixou aqui que pediu o Coutinho, na verdade, todo mundo pediu o Coutinho, né? Quase todo mundo. Olha aqui também o Henrique, está aí o Twitter da galera também. Quem não me segue no Twitter, segue lá também, aproveita esse momento que você está assistindo esse vídeo, já para aqui, vai lá e me segue, que é da IRP Gamer, beleza? Ele pediu o Coné, Royce, Coutinho, Milik, Igalo, Muto, Coutinho e Quadrado. Muitos deles entraram na lista e outros não, como o Igalo e o Muto, mas, cara, pelo jeito aí a galera está pedindo. Tanto o Marcos quanto o Henrique pediu o Muto, quem sabe esse cara entra também para o time da semana. E os caras já deixaram a letra aí. Mais um cara aqui que deixou também essa opinião foi o Theo. O Theo pediu o Randonovic, falou que fechou o gol aí na vitória da Inter contra a Roma. Como a gente mostrou no início do vídeo, fechou o gol mesmo e com certeza ele deve vir. O Vitor pediu o Coné, o Júnior e também o Natan Gameplay pediram o Coutinho. O Rafa Fontane pediu o Ozil, cara. Ele falou que, se não me engano, fez três assistências. Eu não achei os lances ainda do Ozil. Me confirme aí nos comentários se ele estiver correto. Três assistências, com certeza, é um número bom para entrar nessa lista. Mas o Ozil eu acho que já teve um informe nesse ano. Eu fiquei um tempo fora e não me lembro agora. Mas seria... Ele tem que fazer um pouco mais para merecer um outro informe. E para fechar aqui, o Giarola pediu o Coutinho também para este time da semana. Então o Coutinho em massa e também o Coné, em vários pedidos de vocês, entraram para essa lista. E eu tenho certeza que ele vai entrar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Bate Bola com vocês. Estou curtindo demais fazer essa série. E agora eu digo para vocês aqui que vai voltar aí os vídeos normais aqui no canal de gameplay de FIFA. Que é a série que eu estou fazendo aí do Road to Glory. E também espero nessa semana trazer os vídeos de modo carreira. Beleza? Fica aí então com mais esse vídeo e mais essa edição. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se gostou. Se inscreva no canal. Indica aí para os seus amigos também. Vamos fortalecer sempre o canal, molecada. É nóis e até mais. Fui! Fui!